Música Música Boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite. Vai começar o segundo tempo. Começa. Vamos fazer um contrato malabral. 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 O jogo é assim, é decidido, numa bola e é isso. A nossa equipe é uma equipe bastante unida, uma equipe de guerreiros, bastante desmerecida por todos, mas estamos aí para fazer história nesse campeonato, se Deus quiser. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti